Vamos falar de Jataizinho? Há um mês essa imagem viralizou, rapaz, é muita água, né? Foram 3 milhões e 200 mil litros d'água. O reservatório ali, todo mundo imaginava que fosse tipo uma caixa d'água gigante, mas não era. Era toda essa estrutura aqui, ó, era uma caixa d'água. Era como se fosse um quartinho, vamos dizer assim, com uma parede grossa, onde tinha toda essa água, abastecia quase metade da cidade de Jataizinho. Casas foram atingidas, carros foram arrastados, a cidade ficou sem água por alguns dias. Uma força tarefa foi organizada para poder restabelecer o fornecimento. E depois disso, o que apuraram, hein? Vizinhos relatavam que tinham rachaduras na parede, que a água estava minando. O município disse que tinha feito uma vistoria, tinha feito uma limpeza nessa caixa d'água e que não tinha nenhum tipo de problema. Vamos recapitular um mês dessa imagem que assustou Jataizinho e todo o norte do Paraná. Roda aí! As imagens impressionantes do momento do rompimento do reservatório correram o país. O volume de água foi tanto que levou tudo o que encontrou pela frente. Até um carro foi arrastado pela força da correnteza. Um milhão e duzentos mil litros de água invadiram a rua Piquiri. Três casas foram atingidas. Todas elas pertencem à família da dona Regina Fernandes. Quando tudo aconteceu, ela estava dormindo. Perdiu tudo, não ficou nada. Não sobrou nada, né? Não sei se podem ver aí como ficou. A gente perdeu tudo. Trinta dias após a catástrofe, as marcas causadas pelo rompimento ainda estão por toda parte. Pouca coisa mudou nos arredores. Nas casas que foram interditadas pela defesa civil, os móveis ainda estão na varanda. Fogão, mesas, armários. Vidas inteiras que mudaram de um minuto para o outro. Nunca mais a minha vida vai ser a mesma, porque eu não consigo dormir, né? Então, mexeu muito com o meu psicológico, né? Está muito difícil, né? É você ter uma vida, você construir do seu sonho e do dia para a noite você não ter mais nada. Então, é bem complicado, né? Não é fácil, não. A mãe da Regina, dona Dalva, quebrou o fêmur ao ser atingida pelos escombros. É a primeira vez que ela dá entrevista. Ela está traumatizada. Quase morri. Nossa Senhora do Senhor. Eu sofri muito, muito, muito nos primeiros dias. Aos 71 anos, ela se recupera ainda sem conseguir se levantar da cama. Estou de cama até agora. Eu não aguento de dor. Eu tenho muita dor, então não posso nem colocar o pé no chão de dor. Uma mudança completa na vida. Completa, foi uma mudança muito triste na minha vida, né? De um jeito ou de outro, todos os moradores de Jataizinho foram afetados pelo desastre. Por alguns dias, caminhões-pipa foram emprestados de outras cidades para levar água aos bairros, já que o abastecimento precisou ser interrompido durante os reparos. No dia do rompimento, engenheiros do município de Jataizinho vieram até o reservatório para iniciarem um laudo que mostraria o que causou o problema. Porém, 30 dias depois, esse relatório ainda não foi divulgado. Mas para a Regina, aquela era uma tragédia anunciada. Minava muita água mesmo, sabe? E não foi uma, duas, três vezes. Foram várias vezes que eu falei. Inclusive, em 2021, eu falei com o diretor, chamei ele, mostrei. Tirei foto, graças a Deus, que eu tinha... Meu celular eu perdi, mas eu tinha mandado para uma amiga minha e ela me mandou. Então, eu tenho foto todo do dia que eu mostrei. Isso foi em 2021. Há dez meses atrás, eu fui e falei com ele de novo, dessa rachadura, porque minava muita água, era muita água, não era pouca água, sabe? Então, eu já tinha falado várias vezes. E ele falou que era uma coisa superficial e que nunca isso iria acontecer. O serviço de abastecimento de água e esgoto é responsável pelos prejuízos. O amparo, entretanto, não apaga o trauma da Regina, que não pensa em voltar a morar na rua Piquiri. Eu não quero morar aqui, eu não sei nem o que eu vou fazer da minha vida. Mas para Dalva, é muito difícil de deixar a vida toda para trás. É uma lembrança que eu tenho aqui, eu conheço todos os vizinhos, né? E eu já sou uma pessoa de idade, então sempre tem um vizinho, o outro, de repente, minha filha não está na minha casa. Meus vizinhos são muito bons, me ajudam, é por isso que eu quero continuar na casa. Bom, o tempo passou e até agora não veio relatório, então, por parte do município para apontar a possível causa para esse acidente. Tudo que está sendo reconstruído, mas o trauma fica muito grande, né? Para todos os moradores da cidade de Ataizinho.